Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, Jesus, porém, vos digo. O que acontece quando descobrimos que alguém está preparando uma cilada ou conspirando contra outra pessoa? Podemos ignorar, pois já que não é contra a gente, não precisaríamos nos envolver. Outra atitude seria agir para tentar evitar o mal, mesmo que não seja necessário proteger a nós mesmos. Mardoqueu era um homem íntegro. Ele descobriu uma conspiração e agiu imediatamente e como pôde para impedir que aquele plano se concretizasse. Dessa forma, deu prioridade aos interesses de outra pessoa. Em Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22, Jesus aprofunda a interpretação do mandamento não matarás, afirmando que mesmo a ira contra o próximo, o insulto ou a calúnia, merecia um juízo igualmente duro. Jesus deixa claro que precisamos nos reconciliar com as pessoas e evitar todas as formas de mal uns contra os outros. Há consequências para quem maquina fazer mal ao próximo. Conspirar contra alguém, seja de que forma for, mostra que a pessoa está longe, muito longe de Deus. Planejar e executar o mal contra o próximo só comprova o mal que existe no coração do próprio conspirador, trazendo condenação, prejuízo e sofrimento para si mesmo. Deus procura pessoas altruístas como Mardukil, que não agiu em busca de recompensa, como nós também não devemos fazer. Mas no tempo certo, ele recebe reconhecimento por sua boa ação. Esther, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 9. Por fim, ainda vale lembrar, Se alguém quisesse nos prejudicar, com certeza também gostaríamos que outra pessoa nos ajudasse. Da mesma forma, devemos amar nosso próximo ajudando-o como nós mesmos gostaríamos de ser ajudados. Agir para beneficiar e proteger o próximo é seguir o exemplo de Jesus. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br